Você já se perguntou qual o segredo para uma vida mais feliz? Uma vida mais leve, cheia de paz e esperança, mesmo diante dos desafios? Eu mesma já me fiz essa pergunta inúmeras vezes, buscando em tantas coisas a felicidade que parecia me escapar. Até que compreendi, a felicidade verdadeira não está em coisas passageiras, mas na nossa conexão com Deus. E é por isso que quero convidar você a fazer essa oração agora, uma oração inspirada no próprio Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Ela tem o poder de transformar o dia, de acalmar o coração e nos aproximar da felicidade tão buscada. Acredite, a fé move montanhas, e quando nos colocamos na presença de Deus com sinceridade, milagres acontecem. Então, prepare o seu coração, respire fundo e deixe que cada palavra dessa oração alimente a sua alma, encha você de esperança e lhe aproxime da felicidade que é seu direito divino. Vamos juntos iniciar essa jornada de fé e abençoar nosso dia com a presença do Pai. Repita cada palavra com sinceridade e sinta a paz de Deus envolver você. Pai Nosso que estás no céu, Criador de tudo o que existe, fonte inesgotável de amor e misericórdia, agradecemos por este novo dia que se abre diante de nós como um presente precioso. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, Renovando nossas forças a cada manhã e nos enchendo de esperança para seguir em frente. Santificado seja o teu nome. Que ele seja glorificado em cada passo que damos, em cada palavra que pronunciamos, em cada escolha que fazemos. Perdoa nossas falhas, às vezes que nos desviamos do teu caminho e nos perdemos em meio às preocupações do mundo. Ajuda-nos a perdoar a nós mesmos, a silenciar as vozes de acusação que ecoam em nossa mente e a libertar aqueles que nos feriram, para que livres do peso do passado, possamos assim como tu, amar incondicionalmente. Venha a nós o teu reino. Que a tua justiça, paz e amor prevaleçam em nossos corações e no mundo, como um farol que ilumina a escuridão e orienta os navegantes em meio à tempestade. Guia nossos passos hoje e sempre, que cada decisão que tomarmos, cada palavra que pronunciarmos e cada ação que realizarmos, estejam alinhadas com a tua vontade perfeita. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nos alimentas com o pão da vida. Supri todas as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Concede-nos saúde para desfrutar da vida em sua plenitude, paz para quietar a alma e silenciar o turbilhão de pensamentos, sabedoria para fazer escolhas sábias e clareza para fazer as melhores escolhas, reconhecendo as oportunidades que colocas em nosso caminho. Que a tua luz ilumine nossa vida, dissipando as sombras da dúvida e do medo, e nos conduza à felicidade plena em ti, felicidade que o mundo não pode oferecer e nem tirar. Feche os olhos por um instante e faça o seu pedido a Deus, com fé e confiança, crendo que ele ouve a sua oração e já está agindo em seu favor. Que a paz do Senhor guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a serenidade experimentada durante esta oração acompanhe você ao longo deste dia, guiando seus passos, acalmando as ansiedades e lhe aproximando cada vez mais da felicidade verdadeira que só se encontra em Deus. Lembre-se, a felicidade não é um destino, mas uma jornada que se inicia no coração e se fortalece a cada passo dado em direção à vontade de Deus. Se você gostou dessa oração e sentiu a presença de Deus tocar o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas sejam abençoadas por essa mensagem de fé e esperança. e se inscreva no canal para continuarmos juntos nessa jornada de fé e espiritualidade. Que Deus lhe abençoe abundantemente. Que Deus lhe abençoe muito. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Amém.